E agora vamos falar de solidariedade? O Instituto Batuíra está pedindo ajuda para manter a instituição. No Batuíra estão internados mais de 30 pacientes com problemas de saúde mental. Quem quiser colaborar pode doar cestas básicas. O Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental abriga 133 pacientes internados mantidos pelos SUAS. A unidade, que é filantrópica, abriu as portas há 68 anos. Atualmente, 80 funcionários, entre médicos e terapeutas, trabalham no local. O dinheiro recebido do SUS, porém, não é suficiente nem para arcar com a folha de pagamento. Por isso, as doações são extremamente importantes para manter a unidade de saúde. Por ano, a administração realiza pelo menos quatro eventos para arrecadar dinheiro. Neste ano, por causa da crise econômica, as doações caíram. E por isso, o hospital passa por dificuldades. A falta de alimentos é a principal preocupação do Instituto. Por dia, cinco refeições são servidas aos pacientes. Só de arroz, o consumo mensal chega a meia tonelada. Por isso, uma campanha para arrecadar 200 cestas básicas foi lançada pela administração. Nós precisamos muito de alimentos. Como o nosso estoque caiu bastante este ano, nós estamos tentando fortalecer essa campanha para que a gente consiga um mês, dois meses do nosso consumo. A campanha é por 200, mas a gente quer chegar a muito mais, que a comunidade nos ajude realmente, que precisamos muito. Outras doações também são bem-vindas, como contribuição em dinheiro e produtos de higiene pessoal. Vamos aí fazer uma boa ação de fim de ano? Quem quiser ajudar o Instituto Batuíra, pode entrar em contato pelo telefone 3281-0655. Então, vamos fazer uma boa ação de fim de ano?